Em Ibiporã, o final de semana foi marcado pela violência. Duas mulheres foram atingidas, foram baleadas lá no Conjunto Serraia. A dupla tentativa de homicídio foi na madrugada de domingo, na cidade de Ibiporã. Silvana Maria Ferreira, de 36 anos de idade, e André Martins, de 30, foram atingidas várias vezes. O crime aconteceu na rua Espírito Santo, no Conjunto Serraia. Silvana foi atingida nas nádegas e não corre risco de morte. Já Andréia levou dois tiros, que acertaram tórax e cabeça. Ela foi encaminhada ao Hospital Cristo Rei e depois transferida para o Hospital Universitário, em estado grave. A polícia investiga o caso, mas tem poucas informações sobre a identidade do atirador. O delegado da cidade de Ibiporã já começou o trabalho de investigação e esta semana a gente vai estar lá gravando com o condutor para ver se ele tem mais detalhes a respeito, então, desta dupla tentativa de homicídio. Só informação de que um rapaz encapuzado se aproximou das vítimas e já foi efetuando os disparos. O porquê do crime não se tem muita informação ainda, mas a Polícia Civil está investigada.